A defasagem nos quadros da PM atualmente é de 23%, e apesar de significativo, o número de vagas anunciadas para este curso que está começando, 2.400 no Estado, ainda não será suficiente para atender a necessidade. O novo curso de formação começou na manhã desta terça-feira na sede do Batalhão em Pato Branco, com a apresentação dos 35 alunos. Tenente Drummond será o coordenador do curso de formação. Eles parecem ser bem disciplinados, são bem educados de maneira geral, e é o que a gente espera do policial militar. A partir de agora foi o primeiro contato, e durante todo o período de formação é que vamos estar com eles acompanhando, avaliando, para ver se eles têm condições de estar atuando após o período de formação junto à sociedade. O curso prevê teoria e prática, efetivamente. Teoria e prática, principalmente a questão prática, e dentro da sua carga horária prevista, que eles terão que cumprir, com provas que posteriormente vão dizer se eles estão aptos ou não para exercer o cargo. O primeiro desafio para estes futuros policiais já foi vencido, passar num concurso público com relação de 60 candidatos por vaga. Hoje a carreira policial atrai muitos jovens, e por essa razão a disputa é grande por cada uma das vagas oferecidas. Agora é só se dedicar e tornar-se um futuro policial militar do Paraná.